Bem, vamos começar essa aula dando um pulinho na pasta de biblioteca, vocês estão aí com um material interessante, estão com alguns mapas de textura, alguns sprites, algumas imagens representando blocos que vão de 1 a 8 e vão estar sendo utilizados na construção de um gameplay completo, ou seja, um controle e navegação com colisão, enfim. O núcleo, a essência de todo o game, é o gameplay, que é o modo jogável, funcional, a gente vai estar fazendo ele a partir do zero, utilizando, é claro, aquelas bibliotecas de programação, mas porém fazendo a montagem a partir do zero, tá ok? Esse aqui seria responsável pela estrutura do level em si, ok? Não estou nem abordando a parte de cenário, background, a gente vai ver isso depois, a esfera, que vai ser um item para ele estar coletando, né? Tudo aqui, em png e imagem, perfeito? E o personagem nosso, eu peguei algo bem simples, né? Aqui, ó, na realidade, eu vou até abrir aqui no editor, só para que vocês vejam, tem aqui, ó, 25x68 pixels. Tá aqui, startando. Vou dar aqui um zoom, né? É bem pequenininho, né? É, na realidade, como se fosse um fantasminha, né? Se você for observar, de máscara, ir andando por cima de duas perninhas de pau. Como as pernas dele são muito curtas, ele usa as duas pernas de pau, justamente para poder conseguir pular obstáculos, né? É bem interessante, é bem lúdico, é carismático também. E esse personagenzinho, ó, se você quiser ver ele em ação, já o gameplay dele agora, é que esse material, ele é extraído do nosso curso de Flash, né? Então, tem lá, nós ensinamos a fazer esse game lá no curso de Flash, e eu tô só dando essa ênfase, é, pegando esse parênteses aqui, pra que vocês saibam da onde que é a procedência, né? Ó, vou clicar aqui, aqui já, aqui é o arquivo fonte, né? Que a gente tá deixando pra você, caso você domine ou conheça o Flash, né? Caso você queira ir customizar do seu jeito, ou seja, modificar do seu jeito, ou aproveitar alguma coisa desse material, pra fazer alguma coisa dentro do framework Flash. Flash, já tá aqui o arquivo fonte, que o arquivo, como você já sabe, é a alma, toda vez que você ouve falar em arquivo fonte, é a alma, a essência do, de todo o projeto, ou seja, com o arquivo fonte, como se você tivesse a receita do bolo. Você consegue criar aí quantos bolo você quiser, fazer quantos games você quiser, ou alterar, modificar, criar do zero, etc, e tal, ok? Então, o arquivo fonte, ou seja, o arquivo editável, que seria equivalente ao projeto da Unity, né? Vamos dizer assim, tá aqui, o formato do Flash, e o executável tá aqui. O joguinho seria esse aqui, né? Se você clicar em Start, é Castle Ghost, né? Ou seja, Castle of Fantasma, aonde com as setinhas do... simplesmente com as setas do teclado, né? Você consegue ir pra direita e esquerda, com a barra de espaço você pula. Já adotado de efeito sonoro e musiquinha, tá? Vou jogar um pouco, só pra que vocês vejam. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau na Unity não, nossa intenção é fazer um gameplay com alguns elementos dele fazer um gameplay a partir do zero e vamos tá fazendo agora então vamos vir aqui com o nosso projeto aqui dá um pouquinho project, perfeito e eu tenho aqui a partezinha sprite o carácter que é de personagens e tudo mais então só pra vocês vejam tem a parte aqui de personagens e tudo mais etc eu vou tá, se você quiser criar uma pasta nova tô aqui em sprites vou vir aqui creator create folder persona vou jogar aqui persona 03 porque é o nosso terceiro personagem, na verdade ele tem mais dois que vocês estão podendo aí utilizar, esse aqui é o terceiro personagem que a gente tá aí cedendo pra vocês utilizarem eu vou simplesmente pegar aqui todas essas imagens, ó, deu um control aqui e vou arrastar prontinho, já importei ok texturas tem algumas aqui que é relacionado ao outro jogo, mas eu vou porque ele tá aqui, é, utilizando as nossas, né então vou vir aqui no, ah, no blocos arrastei e vou soltar deixa eu abrir aqui, ó deixa eu abrir aqui, né prontinho prontinho espera que é um item, né um item pra ele tá pegando não vou mexer nele agora ok vou vir aqui vou vir aqui, nada mais ou menos criar uma nova cena bom deixa o 2D aqui habilitado e aí a gente vai começar agora a construção do level, né do level propriamente dito, etc e tal eu acho que é assim, seria legal a gente ter um background de referência um background você vê que o joguinho tem aqui umas texturas meio tech, né mas não deixa de ter uma base de tijolinho, né então, são todas as texturas aí, múltiplo de 2, ok deixar bem claro então, vamos primeiro, tá fazendo só o que? tá primeiro, buscando background ele tá utilizando aqui tem um grid, ah, que é 1024 pixels por 1024 pixels um tipo de 2 pra você estar utilizando que é bem interessante mas se você quiser alterar e utilizar o outro, fica à vontade, tá ok inclusive, deixa eu pegar e colocar ele aqui, né ele vai estar aqui também, na pastinha de blocos, ó só arrastar e soltar prontinho, tá aqui disponível, né inclusive, como ele vai ser, ó como vamos estar inserindo ele então, gameobject, create order, ok então, gameobject, create order, ah, esse não tem aqui em sprite, né prontinho, tô aqui com ele selecionado, tá aqui, ó difund, background, já tem meu background ok, ó, deixa eu salvar aqui a minha cena save sim vou colocar aqui, ó vou salvar na pasta cenas não vou colocar como serviço, como exercício, não não deixa de ser um exercício, tá vou salvar aqui como gameplay perfeito e eu vou estar fazendo aqui o seguinte, ó vou estar vindo aqui novamente, gameobject, ó esse aqui, esse com bloco 8 selecionado agora, né aí, tudo bem, normal vou vir aqui, ó, gameobject e eu vou colocar aqui, ó tipo, page aqui eu tenho como textura, como sprite, né também, order, sprite pronto, perfeito, tá aqui, ó e eu vou, claro, colocar a colisão a gente precisa colocar a colisão, né física, 2D, read, uh, read, uh, read, uh, read, uh, read, uh, read, né e o box collider, coloca o box collider ok porque aí você vai conseguir, olha só tudo que eu vou fazer, vai ter colisão aqui você consegue tá aqui tranquilamente, ó só mostrar pra vocês ó, tudo rente, né, você consegue tranquilamente aqui tá, é delimitando, eu quero que você faça o seguinte pra próxima aula eu quero que você pegue não precisa seguir como referência o game que eu mostrei no flash, tá a gente só tá aproveitando os mesmos a biblioteca, alguns componentes, só isso, tá de imagem, e vou partir de uma linha criativa, né o foco do curso não é é criação, mas é produção e, então, por isso que eu já tô partindo de um produto já criado nosso, tá ok então, eu quero que vocês peguem aqui e façam o caminho só vir aqui, no caso pra fazer o que? vou dar um CTRL D pra duplicar normal, tá eu venho aqui ó, CTRL D e o Duplicate, ó olha só mas procura deixar rente ah, pera, mas como que eu faço pra ter precisão então você tem aí a frame transform né ó aonde você consegue se basear na altura pra Y e X pra pras laterais então, quando eu jogar o mesmo valor, tá ó, por exemplo vou jogar aqui, ó só mostrando pra vocês eu joguei aqui o valor 0 vou jogar aqui o valor 1 ó, por exemplo digamos que eu vou começar daqui, ó e aqui eu também jogo o valor 1 prontinho tá já tá aqui no valor 1 é claro, né vou tá procurando deixar rente, né o que que é legal você ter em mente faça um caminho é um game 2D plataforma é um game 2D plataforma faça um caminho somente baseado com os tijolos criando criando algumas frestas aonde o personagem possa cair apenas duas tá pra esse pequeno level ah, e os outros os outros a gente vai começar a explorar eles na próxima aula tá bom então aqui é mesmo só um start ó ó que nem tá aqui, né ó ó deixando de lado ó só pra, né e aí você vai duplicando tudo bem você vê que é um ladrilho ou seja você percebe você não percebe onde começa onde termina e com isso você consegue tá utilizando poucas texturas e aí vai uma dica toda vez independente se o game é 2D ou 3D utilizar poucas texturas na composição do 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 level ou seja na fase do game é trivial ou seja elementar pra que você consiga ter um jogo leve fluente e que exija pouco recurso do hardware tá ok então próxima aula vamos dando continuidade não esquece de salvar sua cena né e dúvida é só entrar em contato comigo eu